Bom, há um processo judicial tramitando aqui na comarca de Sousa com uma decisão vigente do Tribunal de Justiça que determina a desobstrução dos passeios públicos, as calçadas e das vias públicas aqui do município a retirada de qualquer obstáculo que exista nesses espaços públicos Essa decisão foi cumprida, mas não foi cumprida integralmente O Ministério Público solicitou ao Poder Judiciário a execução forçada dessa decisão ou seja, o cumprimento efetivo, a retirada efetiva de todos os obstáculos que estão obstruindo esses espaços públicos aqui no município Apresentamos já uma relação preliminar, fizemos uma diligência com os servidores do Ministério Público e indicamos já alguns espaços O Poder Judiciário aqui de Sousa determinou nova diligência para o oficial de justiça para que o oficial de justiça certifique quais efetivamente são esses espaços para a nova apreciação do magistrado Então nós estamos aguardando o cumprimento dessa determinação judicial da realização dessa diligência pelo oficial de justiça a fim de identificar quais são realmente esses pontos Além das mesas e cadeiras, essa questão referente ao centro de espetinho que é muito comum em praças públicas, calçadas está terminantemente proibido? Bom, a ocupação de espaços públicos precisa de licença da prefeitura É a prefeitura que tem o dever e o poder dever de ordenar o solo urbano Isso para que a cidade não se torne um caos Então quem ocupa um espaço público e tem uma alvarada prefeitura esse sim pode permanecer Aquele que não tem ou ele vai buscar e a prefeitura dentro da lei e dos seus critérios vai conceder ou não conceder ou se ele não tem esse tipo de alvarada ele não pode ocupar o espaço público correspondente Doutor Leonardo, sabemos que muitas vezes a pessoa ao colocar por exemplo uma barraca para vender espetinho é uma pessoa que realmente às vezes está desempregada Como é que o Ministério Público trabalha com esse tipo de coisa? Ou seja, vai chamar a prefeitura para de repente fazer com que essas pessoas fiquem no local? Como é que vai ser esse trabalho? Bom, existem as normas de ordenação do solo urbano que precisam ser cumpridas para que a cidade não se torne um caos como eu falei Nós não podemos em uma cidade, não só em Sousa, em qualquer uma ter uma ocupação feita pela vontade de cada um Não, a prefeitura é o órgão que detém essa responsabilidade esse poder que na verdade é muito mais do que um poder é um dever de ordenar o solo urbano Então só pode ocupar esses espaços públicos mediante a autorização da prefeitura Quem tiver autorização da prefeitura e essa autorização, claro, for concedida dentro dos parâmetros legais essa pessoa pode permanecer Mas quem não vai ter que desocupar ou então procurar se regularizar Agora, que fique claro, as vias públicas não podem ser ocupadas Serve para o trânsito dos automóveis e os passeios públicos para o trânsito de pessoas A cidade precisa desses espaços, as pessoas precisam desses espaços para transitar com segurança na cidade Existem casos aqui, e é de conhecimento de todos, que os passeios públicos são totalmente ocupados E as pessoas terminam transitando pela própria via pública Causando risco para toda a população Para aquela que transita, para o pedestre que transita na via pública Para o motorista que dirige Enfim, isso não é o correto, não é o que manda a lei Não é o que traz segurança para as pessoas E por isso que o Ministério Público, na defesa do patrimônio público Que na defesa dos direitos básicos do cidadão Busca combater e busca, na verdade, não combater Busca ordenar Ordenar, fazer com que o município cumpra seu papel de ordenar o solo urbano Quais as penalidades para quem descumprir tal decisão? Bom, a decisão judicial e o nosso pedido é pelo cumprimento dela Certo? Quem descumprir a decisão judicial vai sofrer a execução forçada, certamente E pode responder pelo crime de desobediência Se nós temos uma ordem judicial determinando uma situação Essa ordem judicial precisa ser cumprida E descumprir uma ordem judicial pode configurar a prática de crime de desobediência